Pessoal, estou aqui com o presidente da rama, Luan Alves, que assumiu agora há pouco, mas que já é um gestor nato. Estamos trazendo aqui várias demandas, dentre eles o Parque do Goiânia 2, que o pedido foi feito no dia 9 de fevereiro, o Jair iniciou as obras hoje, inclusive com o apoio aqui do presidente da Câmara, Romano Policarpo, que é o senhor, presidente, Policarpo, nós fizemos o pedido a ele e ele, mais que me peça, nos apoiou nisso aí. E também o Parque, aqui do Bom Jesus, dentre elas, são várias demandas, quer passar a mão do senhor e tenho a certeza que eu quero ver esses parques aí, do jeitinho que o senhor quer que esses parques aconteçam. Bonito e belo para a sociedade. Conte comigo, Eduardo, o que for possível fazer, nós vamos atender todas as demandas trazidas pelo senhor, um líder da região do Goiânia 2, de todos os bairros próximos, trabalhador, é um cara que tem legitimidade para trabalhar pelo bairro. Conte comigo, o que for possível fazer aqui, a alma está à sua disposição e no seu mandato. Obrigado, né, presidente. Valeu, pessoal. Obrigado.